Nós chegamos em ponto com horário marcado, 10 horas da manhã. Não dá para chegar e comprar o ingresso ali na hora, não tem jeito, tem que reservar com antecedência e custa 17 euros, equivalente a 100 reais na nossa moeda. Para crianças o museu é gratuito, sabe aquela pirâmide que você vê lá fora? Ela é feita de vidro e metal e é a entrada principal do Louvre, que é o maior museu de arte do mundo e tem 229 anos. E há sempre uma multidão visitando, por ano são mais de 8 milhões de pessoas, imagine, olha só. E hoje eu vim e convido você para conhecer o Museu do Louvre comigo. Já se inscreveu? Aproveite e deixe aquele gostei. E eu cheguei e fui visitar o quê? A Mona Lisa, era o que mais me interessava, né? Afinal de contas é a estrela do Museu do Louvre e para lá muita gente se encaminhando, inclusive eu. Melhor garantir, né? Vamos direto na Mona Lisa porque são cerca de 20 mil pessoas por dia visitando esse quadro. Olha só que espetáculo que é o museu. Vamos lá, gente, vamos passear porque são obras incríveis. Olha essa banheira toda de mármore do século XVIII. É maravilhosa. Gente, aqui tem obras incríveis. São mais de 380 mil objetos expostos e 35 mil obras de arte. São oito departamentos. Aqui é muito gigante e quase 61 mil metros quadrados, onde estão esculturas, objetos de arte, pinturas, desenhos e achados arqueológicos, que eu confesso que fiquei apaixonada. Adoro saber um pouco mais dos antepassados aí da antiguidade, né? Bora lá passear no Louvre. E é tudo lindo, né? Chão, detalhes, escadas todas em mármore. É uma riqueza sem fim isso aqui. E lotado de gente, né? Nós continuamos aí subindo as escadarias para ver se a gente acha o quadro mais famoso do mundo. E com certeza vai estar com a sala lotada. Vou mostrar para vocês. É sempre fila para fazer foto da Mona Lisa. Aqui são as pinturas italianas. E a gente está a caminho dela. Tudo mármore. Uma grandiosidade. O que me chama a atenção aqui é que essas obras, algumas foram feitas há milhares de anos. E até hoje tem artistas que não conseguem fazer obras tão perfeitas como essas, né? Feitas há séculos. Tudo feito em mármore. Aqui provavelmente é bronze. Olha a perfeição desses trabalhos. Gente, não é à toa que está no Museu do Louvre, né? Museu mais importante do mundo. Aqui é tudo entalhado no mármore, que é uma pedra super dura. Ó, pode ver. Foram quebradas algumas partes, provavelmente no transporte, enfim. Mas é uma perfeição incrível. Eu já estive há... Olha, sem brincadeira, acho que uns 20 anos atrás eu já estive aqui. Deixa eu ver se a Mona Lisa está nessa salinha. Eu sei que quando a gente chega, tem um monte de gente amontoado na frente daquele quadro. Que é um quadro pequenininho. Não, mas ainda não é aqui. Imagina, vai ter um monte de gente amontoada. Agora olhem ali para cima. Olha. A riqueza de tudo isso. E muitas partes dessas douradas, gente, acreditem, são pintadas de ouro. A gente continua andando aqui e não tem fim. Aí, ó. Todos têm aqui um fio, né? Para delimitar, que as pessoas não cheguem lá, não toquem nas obras. Inclusive, o tocar nas obras faz com que ela vá perdendo. Essa cor natural, né? Mas olhem só, gente. Sem filtro nenhum essa imagem. E a perfeição da pintura. Isso aqui é tudo pintura mesmo. Feito à mão, com tinta que... Meu Deus, eu nem sei dizer como é que eles chegavam nessas cores de tinta, né? Porque os quadros, olha só, são de 1506. São pinturas centenárias. Uma perfeição incrível. Esses quadros são gigantes. É quadro que tem cerca de dois metros. Dois por dois. São obras enormes. E esse corredor aqui, essa galeria aqui, é linda. Tudo com vidro em cima, com uma luz natural, né? E olha o mundaréu de gente que tem aqui. É dessa galeria aqui, que a gente vai entrar e vai ver a Mona Lisa, que já tá lá no fundão. Só que aqui, antes de lá ver o quadro da Mona Lisa, de chegar lá pertinho, olha essa obra. Gente, essa aqui ocupa toda a parede. É gigante. E ela é uma obra que retrata um dos milagres de Jesus, né? Quando ele transforma a água em vinho. Lindíssimo também. Agora, nós vamos tentar chegar lá perto. Porque não é só ir caminhando, não. Não é só ir caminhando. Tá vendo aqui? Fila. Você tem que entrar na fila. E essa fila, ela vai fazendo um zigue-zague aqui. Todo mundo tá na fila. Pra passar ali na frente do quadro. Gente, tô tentando chegar perto. Mas olha aqui o mundaréu de gente. Olha isso aqui. Eu vou tentar ir me enfiando ali. Vamos lá, gente. Vamos tentar chegar ali pertinho. Pra eu mostrar pra vocês. Olha só. Mas é um mundaréu de gente amontoado ali. Que é difícil a gente passar. Vamos tentar. Pronto. Aqui acho que tá bom, né? Se não, também, olha só. Olha a jantarada ali. Que ficou ali na frente. Uma, duas horas filmando, tirando foto. Enfim. Pra eu mostrar pra vocês, tá? Vocês sabem por que aquele quadro lá causa esse alvoroço todo aqui? Não pode. Porque ele já foi roubado, atacado com ácido e inclusive recebeu pedradas. E mais um detalhe. Quando eu tava gravando ali, que eu estiquei o pau de selfie. O segurança veio na hora. Mas aí ele viu que eu tava gravando, com o telefone baixo. Mas não pode usar na sala ali da Mona Lisa sequer o pau de selfie. Mas pelo menos eu mostrei pra vocês, né? É incrível. É o quadro mais famoso do mundo. E ele é avaliado sabe em quantos milhões de dólares. Chuta aí. Chuta aí. Chuta mentalmente aí você que tá assistindo o vídeo. Que eu vou dizer pra vocês agora. Aqui, ó. E ele só se tornou tão famoso assim porque ele foi roubado. Então a obra começou a ser muito procurada, enfim. E Leonardo da Vinci demorou de 1.503 a 1.506 pra terminar esse quadro. Mas há comentários aí também que diz que ele demorou mais de 10 anos pra concluir. Então o quadro tem mais de 500 anos. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra mim. Bom, enfim. Agora a gente vai em busca dessa outra obra aqui também que é famosíssima. Vênus de Milo. Tá aqui. Vamos lá procurar essa obra. Antes de chegar no outro quadro, olha esse que lindo. Também, gente. Pintado na madeira. Olha só. Ali dá pra ver o detalhe da madeira. Essa daqui é a Virgem Maria e o Menino Jesus. Também pintado no ano de 1.317 a 1.327. Então uma margem ali de 10 anos, né? Que eles acham que essa pintura foi realizada. 1.317. Agora olhem isso daqui. Conjunto de colar e brincos de esmeraldas e diamantes que foi oferecido pelo imperador Napoleão pra sua segunda esposa, a Maria Luíza, na ocasião do casamento deles em 1810. Está numa redoma blindada porque é de valor inestimável. Colar é composto por 32 esmeraldas em formas ovais, quadradas e gotas, com 1.138 diamantes, sendo 874 brilhantes e 264 rosas de vários tamanhos. Gente, um espetáculo. Considerado uma das joias mais valiosas do mundo. Sabem o que mais me chama a atenção de olhar uma estátua, uma escultura dessa aqui? Tudo feito na madeira, ó. É que elas foram feitas. Essa aqui, por exemplo, vou mostrar pra vocês. Ali, ó. 2.000 anos antes de Cristo. Então, pense o valor de uma obra dessa. Essa aqui foi toda esculpida na madeira. Já essa obra se destaca por ser a maior esfinge esculpida em um único bloco de pedra exposta em um museu fora do Egito, toda feita em granito rosa. Um verdadeiro espetáculo. Enfim, chegamos à estátua conhecida como Vênus de Milos, uma das mais conceituadas da Antiguidade Clássica, né? Porque ela era o símbolo da beleza ideal daquela época. Ela tem 2 metros de altura e é datada, possivelmente, do século II, também antes de Cristo. Então, é um espetáculo também. Faz parte aí do acervo do Museu do Louvre, né? E valeu super a pena ter visitado. É uma das obras também mais visitadas aqui do acervo. Estamos encerrando o nosso passeio no Louvre. E aí, aqui, ó. Aqui é a saída. E do lado, ele super investe, gente, nos livros. Aí tem de todas as línguas, ó. Coreano, japonês, russo. Ó, o Guia do Louvre, pronto. Em português, tá aqui o Guia do Louvre. E tem outras revistas, né? Tem canecas, enfim, eles investem nisso. E as pessoas aqui na Europa se interessam muito por levar uma lembrança dos locais onde eles visitam. Então, é bem legal isso aí. Vamos ver o preço, pra ver? 4,50 euros. Isso aqui é um magnético. 9,95 euros. Esse daqui é um calendário. Aqui, ó, tem o joguinho quebra-cabeça. 20 euros. Bem legal. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado da visita aqui no Museu do Louvre. E agora a gente vai descer. É muito grande. Isso aqui é gigantesco. E muito bacana. Então, deixa eu só terminar aqui mostrando pra vocês essa parte aqui de cima. São as pirâmides. Quando a gente fotografa, elas são o topo aqui do museu. Então, a grande fica lá embaixo e as pequenininhas ficam aqui. Encerramos assim a visita no Museu do Louvre. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dica, deixa escrito aí pra mim também. Tá bom? Super beijo! Super beijo!